Dias intensos de trabalho dos bispos portugueses. Pela primeira vez, a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa reuniu-se de forma parcialmente presencial. Afim de se garantir uma colaboração segura de todos os bispos, muitos deles participaram por videoconferência. A Assembleia dedicou a maior parte do tempo a refletir sobre a grave situação atual e os desafios pastorais para a Igreja, além de aprovar a nota Viver e Celebrar a Fé em Tempo de Pandemia. Temos de pensar que preparação é que nós tínhamos para responder a desafios destes. O que é que nós tínhamos investido nos meios de saúde? O que é que nós tínhamos insistido na capacidade que temos de organizar a nossa vida tendo de parar e agora tentando equilibrar todos os aspectos da vida, entre a economia, estar em casa, cuidar-se, cuidar do ambiente, cuidar deste planeta e como é que nós vamos fazer isso? Isso é para todos. Os bispos abordaram ainda a necessidade de uma constante solidariedade, sobretudo com os que mais sofrem diante da pandemia. Assunto também da Assembleia do Conselho das Conferências Episcopais da Europa e a limitação de circular na via pública nos próximos fins de semana de novembro nos conselhos considerados de risco. Tal medida das autoridades governamentais implica adaptações nas celebrações das Eucaristias de final de semana. Não é fácil, é muito mais fácil ser contagiado num supermercado, muito mais fácil num restaurante do que nas igrejas, até pela natureza da comunidade que se junta, a forma como está e o que faz. O presidente da conferência confirmou a entrega pelo Papa a uma comitiva portuguesa dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude no próximo domingo 22 de novembro em Roma. Será ainda confirmado como se darão a chegada e peregrinação dos ícones em Portugal. Outras temáticas tiveram também destaque, como a aprovação das diretrizes de proteção de menores e pessoas vulneráveis na igreja e o diaconado permanente. E dentro do programa da Assembleia e no mês dedicado aos fiéis defuntos, os bispos celebraram uma missa de sufrágio pelas vítimas da pandemia em Portugal na manhã de sábado, na Basílica da Santíssima Trindade, Santuário de Fátima.